Boa pessoal, daqui é que eu falo com o SoulGamer, mais um vídeo para vocês e hoje estamos no Brawl Stars, mas quem não sabe hoje é a atualização, são, meu Deus, a atualização de hoje foi muito boa, olhem isto tudo, eles trocaram tudo aqui no Brawl Stars, oh, até estes, os pontos estelares, há tudo, agora temos um novo Brawl Stars, o Tic Tac, a Tara por fim, ela foi esquecida já há muito tempo, a Bibi, ela teve novas falas, agora tem as suas falas, temos um monte de coisa, o Tic, as skins, quem não viu, vai lá ver o Brawl Stars, o Brawl Stars que eles falaram, vamos ver aqui, vamos testar o nosso Tic, e vamos fazer uma surpresa, oh, não, não deu, meu Deus, vou tirar já, tudo, e depois pum, toma, e pum, não sei o que é que é o poder dele, não, explodiu a cabeça, iiii, bugou, agora, desculpa-me, ai, meu Deus, ia tirar mais uma vez, só para mostrar, pum, vamos ver aqui um mesmo, bem louco, todos estes Brawlers que eu tenho, eu já mostrei todos, agora, agora, a loja, que foi a que mudou, tudinho, tudinho, mudou um monte de coisas, ai meu Deus, eu já volto, malta, não sei o que é que eu escolho agora, não, mas aqui não vale, não vale mais para nada, vamos jogar aqui com alguns Brawlers, Brawlers, vamos correr, pera, acho que não mostrei esta skin nunca, é que eu já comprei esta skin há, em 2000, ou temos ali um que está nos a copiar, toma, 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 vou tirar mais de pé, porque é bom, que louco, se houver aqui um tic, tic, não tem, mas, a pessoa que eu estou na minha cabeça, assim, vai, está, aqui, vai aqui uma bebida, que está, tem um bebê, Péturo biblioteca. Vamos ficar só assistindo. Nem pensar. Eu saio dali. Aquela língua que querência com demência. Não faças isso. Acho que vai ter algum aqui. E... E... Não. Vai. Toma, toma. Toma, toma. Toma, toma. Toma, toma. Vamos lá. Es que vem aqui. Ih, estou conseguindo muito. Deixa-me agora. Para fazer um ovo. Meu Deus, o que estou fazendo? Meu Deus. Vou com o qual. O atar, aquela mudou muito. O... O dela ali em cima está. Muito estranho. Ela é aquela skin do Colt que está à venda. Não sei se eu compro ou não. Eu acho que não o compro porque assim eu vou perder. Não sei o que é que é esta coisa que mostraram que eu sinto. Quem tem os troféus mais de 500 perde não sei quantos. Não sei quantos é que se perde. Será que perdia-se todos. Vai ser tudo novo. Isto era muito... Triste. Não, 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 não. Foi atropelado. A tarada foi atropelada. Escuto. A tarada foi atropelada. Que tristeza. Quero chorar até. Há novos mapas. Há aveiana. Há aveiana. Vamos ver aqui algum. Eu posso escolher. Estrela. Pirueta. Protetora. Arremesso. Travesso. Espera aí. Se dá para fazer isso. Não. Para não. Alcançar o nível. Eu vou com ela. Ativado. Qual é? Vamos matar todos aqui no showdown. No modo showdown. Os botes. Ah. Eu sei que estou de botes. Os botes. Ah. Eu sei que estou de botes. Aquilo não é o que eu estou a pensar. Não é? O Dick. O Tic Tac. Hoje não tem intro. Hoje... Hoje não tem intro. Nananana. Hoje. Hoje não tem intro. Tô. Tem undue Mario... Hoje. Hoje, né? Hoje não tem intro. Nananana. 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 Hoje. Hoje não tem... Hoje não tem... Interjou do Meani... O. Oji. Hoje não tem intro! a esperança foi muita o que é quarto lugar vou sair daqui mais a topei meu rodeio meu é o segundo sabes porquê também não sei tá uma pergunta 35 é claro preciso de este vídeo da dina um nível muito bom sempre que os que têm mais 500 eu tenho mais de 500 agora tô lixado tô lixado porque não consigo agora fazer nada perder tudo meu deus se eu perder todos tudo mesmo eu vou ficar muito puto o que que é deixa ver o que que é o ok ao fim da temporada seus brawlers mais de 500 troféus perderão 50% ah ufa tirar troféus acima do limite os troféus são convertidos em pontos celulares que podem ser usados na loja ufa ainda bem que é nos brawlers que eu não tenho nenhum brawler com isso toma meu deus que voz mais estranha e eu o spike ainda não colocaram voz para ele nem podiam eu quero ver a skin nele eu quero ver a skin do corvo que está muito bonita será que eles melhoraram aqui o brawler eu disse o brawler que bonita porque é a última joão vamos acabar o vídeo assim pois espero espero mesmo que tenham gostado deixa um like se inscreva no canal e até à próxima fuuu